Aí família, essa daqui é a bicicleta que eu caí hoje indo pra feira, comprei um quilo de açaí pra comer durante a semana e ainda mostrei a mala de viagem que eu comprei e um pouco da organização antes de eu viajar. Então roda a vinheta aí pra vocês poderem acompanhar tudo aí. Bom dia família, 7 horas da manhã, já tem uns pernilongos que eu acho que já me picou, já picou mesmo, até já tá uma marquinha aqui, já tá coçando, já picou. De manhã, 7 horas da manhã, com luz do dia e tal, os bichinhos já caçando. E eu já tô aqui, ó, pegando a magrela e estou também com mochila pra ir na feira. Eu tenho um pouquinho menos de uma penca de banana ali, que deve ter assim umas 8 banana mais ou menos, que daria só pra hoje, né? Mal, mal dava pra hoje, né? Pelo tanto de banana que eu compro. Então eu vou comprar mais algumas pencas de banana, mamão e manga também pra fazer o shake e talvez um alface, alguma coisa assim, algum vegetal pra incrementar no almoço aí, nos rangos de almoço, fechou? Então bora pra feira. Hoje é sábado, dia que a feira fica mais lotada, mas é isso. Vamos que vamos. Bom, já saí de casa aqui, família. Eu não vou filmar o trajeto porque eu já mostrei várias vezes o trajeto. Aí pra não ter que ficar tirando o celular, ligando a câmera, fio. Porra. Então como vocês puderam ver, levei um capote aí, cheguei aqui na feira. Levei um capote não, né, mano? Só assim, foi um meio surfe e tal. Dei umas raladinhas, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, tá pretinho no meu dedão aqui do pé aqui, né? Aí aqui sujou um pouco, aqui também sujou um pouco e deu uma raladinha aqui de leve, assim, ó. Não sei se dá pra ver. Deixa eu virar aqui ao contrário. Deu essa raladinha aqui, ó. Não tá dando pra ver direito aqui, ó. E aqui que deu uma raladinha gostosinha, ó. Aqui sangrou um pouquinho. Hi, hi, hi. Ó, moleque, é isso aí. Os tombinhos faz bem. Aqui, ó, no cotovelo aqui, ó. Deu uma raladinha. Ih, deixa eu ver se deu no outro também. Não, no outro não deu nada, não. Deu nada, não. E é isso aí, foi mais um susto mesmo. Agora, bora ali comprar as coisas na feira, né? Comprar as coisas na feira com o joelho ralado. Aí, família, ó. E aí, galera? Ralfzão te reconheceu aqui na feira aqui, ó. Mandando um salve aí pra vocês. Valeu. Aí, ó, comprei três pencas de banana. Essa, essa e embaixo dessa tem outra, mas não dá pra ver. Foi duas aqui, foi quatro reais e uma foi três. Então deu onze. Mamão, hoje dá três por dez. Tô triste porque antes era quatro por dez. Aí, ó. Eu peguei três aqui, ó. Um por quatro, três por dez. Vou levar um só. Esse aqui, ó. Que parece que tá maduro. Cheguei em casa, família. Ó. Aqui. A suadeira. E aí, agora eu vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês na feira, né? Depois do que eu mostrei, eu comprei mais o abacate. Não, o abacate eu filmei. Aí eu comprei o açaí e comprei também duas mangas. E mais uma banana madura, bem madura, pra comer com açaí. Se liga só. Aqui, família. Até amassou na mochila. Ô, que pena, viu, velho? Mas tá bom, ó. Essa daqui eu paguei três reais. Quatro nessa e quatro nessa, né? Geralmente é dois reais, mas essa daqui é porque elas têm mais, né? A de dois reais, por exemplo, é essa daqui, ó. Essa daqui que tá menorzinha e vem um pouquinho menos. É dois, mas essa eu comprei separado. Essa aqui eu comprei num chai lá. Quatro, mais quatro, oito. Com mais uma de três, onze. Onze reais aqui. Três mamão por... Aqui, até amassou também na mochila, mas eu já vou consumir ele. Três por dez, né? Como eu falei, geralmente era quatro por dez. Hoje tava um pouquinho mais caro. Essas duas mangas eu paguei seis reais. Achei um pouquinho caro. Mas ela dura quatro dias, porque eu uso só uma fatia de um lado, depois uma fatia do outro, pra cada shake. Então dura quatro dias. Esse abacate eu paguei quatro reais. Tá bem madurinho, vou congelar também. E essa banana aqui eu comprei pra comer com esse açaí aqui, porque ela tá bem madura. E aqui é uma pedra de um quilo de açaí, que saiu por vinte e dois reais um quilo. E agora eu vou tomar um banho ali, pra dar uma esfriada no corpo. Esperar ali uns vinte, três minutos do corpo esfriar. A fome já tá começando a chegar. E aí eu vou fazer o shake matinal. Agora são... Quinze pras nove. Então, oito e quarenta e cinco, quinze pras nove. A fome já bateu, acabei de tomar um banho frio ali. Daquele naipe, primeiro ele morninho ali, depois eu esfri, fico um tempo ali na água fria. Aí ensaboei também, pá. E é isso, né? Terapia do banho frio. Já falei várias vezes, inclusive tem vídeo meu aqui, falando mais sobre a terapia do banho frio. E aí ontem, vocês lembram que eu fiz um leite de soja, né? Que tá aqui. Vou até pegar ele já. Deixar ele do lado de fora aqui da geladeira. Ó, leite de soja caseirão que eu fiz. Vou experimentar pela primeira vez hoje o caseiro, né? Eu já tomei aquele da Hades. Mas tá aqui. E vou ali fora buscar as frutas agora e fazer o shakezão. A vitamina de hoje vai ser sabor açaí, família. Aqui tem uma pedrona de açaí. Que eu vou cortar uns pedacinhos. Aí peguei algumas bananas maduras. Vou pegar um pouquinho desse mamão. Uma fatia de manga. E vai ser isso aí pro shake de hoje. Ah, tem um pouquinho de mamão congelado aqui que eu vou pôr também. Pra já encerrar logo. E o restante que eu cortar daqui, eu botar aqui. E o leite vegetal de soja já tá aqui. Bora fazer um shake de açaí. Além do açaí, eu vou utilizar algumas bananas. Um pouquinho desse mamão que tá bem maduro. Um pouquinho dessa manga que deve tá docinha também. Que o cheiro dela tá maravilhoso. E esse leite de soja aqui que eu fiz ontem. Pela primeira vez, caseirão. Não sei se esse leite tá bom. Vou provar hoje. Já coloquei dentro do copo do mixer as bananas. E agora eu vou colocar essa meia fatia de manga aqui. Aí, ó. Chupar o restinho que ficou na casca é de lei, né? Pronto. Coloquei o mamão que eu tirei daqui, ó. Meio mamão no caso. Aqui eu raspei um pouco da pedra de açaí. Bom, agora que eu já coloquei o açaí, tenho tudo aqui. Vou colocar o leite vegetal. Leite vegetal de soja caseirão. Agora é só fechar o mixer e botar pra bater. Olha a textura que ficou. Coisa linda. Aquele copão que vocês já estão ligados. E ó. Ihuuu. E agora é só beber? Claro que não. Primeiro a gente agradece. Demos graças por esse alimento. Agora sim. Mano, cê tá doido, véi. Sem açúcar, naturalzão e docinho, véi. Quem fizer não esquece de me marcar, hein. É nóis. E um fortíssimo abraço. Beijo. Agora eu tô indo levar o Dior pra fazer um exame de sangue que minha tia pediu. A pipoca, claro que tá junto, né? Levaram pra passear. Mas o Dior vai fazer um exame de sangue que minha tia pediu pra ver como é que tá tudo. e ela vai castrar ele. Então segunda-feira vai ser a castração e hoje eu tô levando ele lá no centro agora. Parei aqui pra abastecer. E vou levar ele no veterinário que ele sempre vai. Que já é de costume. Que minha tia sempre manda... Sempre leva nele. Cheguei no centro de Guarapari e agora tô levando aqui os... os dois au-aus, os dog, pra ir no veterinário. Na verdade só o Dior, né? Que eu falei que vai no veterinário. E aí tão aí, né? O Dior tem que limitar a coleira dele porque senão ele sai andando pra tudo quanto é lado. Atravessa a rua. A pipoca... Aqui, ó. Já tá puxando, ó. Aí eu tenho que ficar parando e deixando ele parar pra ele entender. Porque senão ele quer puxar. Ele acha que ele manda. E a pipoca é boazinha. A gente para, ela para. A gente anda, ela anda. Vem, pipi. Aí é só falar. Muito educadinho. E aqui, ó. Já tá puxando de novo. Aí eu tenho que ficar parando toda hora. Olha só a pipoca. Eu fui ali no banheiro, pedi o pessoal pra ir no banheiro lá no fundo. E ela ficou quietinha aqui esperando eu voltar, né? Muito educadinha. E o Dior tá ali onde essa moça saiu agora fazendo o exame. Família, então saí. O Dior tá aqui atrás. A pipoca passou aqui pra frente aí, ó. E tamo indo pra casa agora. A gente só parou pra pegar a mala que eu comprei. Como eu falei, a gente vai viajar. E a pipoca já passou pra frente. E bora. Chegamos em casa. Os cachorros tão até bufando. Vem, pipi. Vou ir beber uma aguinha. Vem, Dior. Salve, família. Meio dia e 30 em ponto. Dessa vez eu vou conseguir fazer o meu almoço meio dia e ponto. Começar a live. Então tô só gravando aqui o vídeo pro vlog. Eu tava editando o vídeo pro YouTube desde a hora que eu cheguei lá com o Dior, né? Eu fui na feira de bike. Voltei. Fui no centro de novo pra eu levar o Dior pra fazer o exame de sangue. Peguei a mala, né? A mala de rodinha e a mochila de costas que eu acho que eu nem mostrei ela aqui pra vocês depois que eu peguei. Mas ela tá ali em cima da cama que ela tá a mala que eu comprei aqui pequenininha e a mochila. Depois eu mostro ela pra vocês no detalhe. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu almoço, ó. Que dessa vez tem que... Deixa eu tirar o celular aqui que aí fica melhor de ver. Aqui tem uma banana que ela foi cozida, não assada. ela foi cozida, banana da terra. Aí a mesma coisa de ontem, ó. O grão de bico, aí eu assei na airfryer um pouquinho o angu, aí tem a batata baroa e o arroz com cogumelos. Então esse aí que vai ser o almoço de hoje. damos graças por esse alimento. E, ó, o corpo tá com fome, cheio de gratidão, fome real. Então vou comer aqui agora e, mais uma vez, damos graça. Que esse alimento não nos falte jamais e que esteja em todos os lares. Amém. Bom almoço pra quem é de almoço, né? Uma e meia, família. Vida de criador. Ó, como é que a minha cara tá, parecendo que tá suando, né? Porque aqui de frente pra mim que tem uma ring light que é que eu faço live. Já falei com vocês um monte de vezes que esse quarto aqui ele é bem escuro, né? A luz tá acesa e mesmo assim ele é bem escuro. Ali tem a garagem, tem o telhado, então é bem fechado. O sol não passa por ali também, passa lá por trás. E aí é isso, né, mano? Então acabei de fazer a live. Tô mostrando aí pra vocês como é que é a minha rotina no meu dia. De meio de meia a uma e meia eu faço a live. E aí depois da live tá aqui, né? Eu com o prato aqui, ó. Sobrou um grãozinho de bico, mas é porque ele caiu no chão e aí eu não vou comer. Mas acabei de comer aqui, ó. Tô satisfeito. Damos graças por essa refeição. E agora eu vou lavar essa vasilha aqui, dar uma descansada e já começar outros trabalhos que eu tenho uns vídeos pra editar. Outros vídeos pra editar, né? Porque eu editei o vídeo do YouTube. Como eu falei com vocês, vocês sabem. Eu gravo o vlog igual eu tô gravando aqui agora. Durante o dia, tudo que eu vou fazendo. Todas as paradas, o que eu vou comendo, explicando, os horários que eu sinto fome de verdade, as três refeições que eu faço por dia, tudo mais. E aí no outro dia eu posto esse vídeo, tá ligado? Por exemplo, eu vou encerrar ele hoje de noite lá pras oito horas, que é a hora que começa a minha rotina noturna. Aí no outro dia, que eu edito ele de manhã, tal, coloco lá no YouTube, a Lorena termina os trampos, tudo, e aí seis horas ele sai. Então às seis horas, todo dia sai vídeo seis horas do dia anterior. Fechou? Aí a galera assiste, comenta lá, fala o que que achou. Hoje eu caí de bike, né? Então no vídeo de hoje vai ter eu caindo de bike aí. E é isso, mano. Bora, agora eu vou lavar a vasilha. Daqui a pouco eu volto pra contar mais aí do meu dia, pra mostrar o que que eu tô fazendo. Fechou, família? É nóis. Salve, família. Então como prometido, eu vou mostrar aqui pra vocês as duas, a mala e a bolsa que eu comprei pra viagem. Fechou? A mala que eu comprei é essa daqui. Ela é pequenininha porque ela é aquela de bordo, né? Então se eu for viajar de avião, de ônibus, ela cabe na parte de cima mesmo, né? Mas é de avião, né? Por isso que fala de bordo. De ônibus, dá pra colocar embaixo ali de boa, né? Junto com as outras. E fica, de boa. Aí essa mala aqui é dessa marca aqui, ó. Polo King. E ela tem aqui uma garantia vitalícia. E ela solta aqui, ó. A rodinha. Então eu posso colocar e tirar a hora que eu quiser essa rodinha. Aí, ó. Todas as quatro rodinhas solta. E eu gostei muito da cor dela. Tinha outras que estavam um pouquinho só mais barato. Mas como essa daqui tem garantia vitalícia e o material dela eu achei bem melhor. Achei bem trabalhado. Tem essa proteção aqui de cantoneira. Aí tem o cadeadinho aqui, né? Pra botar os dois zíper aqui e trancar. E aí eu peguei esta mochila aqui que ela é grandaça. Olha aqui o tamanho dela. depois eu vou botar ela nas minhas costas pra vocês verem como é que ela ficou. E aí ela tem esse espaço aqui, ó. Que quando ela tá assim quando ela tá assim em pé aí esse aqui sai tipo uma boca assim e eu tenho esse espaço aqui tipo um segundo andar. Tipo um andar de baixo. Só que esse andar de baixo pra isso eu tenho que fechar isso aqui, ó. Tá vendo que tem um zíper aqui que vem daqui, ó. Eu fecho um zíper aqui no cantinho aí fecha aí aqui eu não passo nada pra baixo, entendeu? Aí entra aqui, ó e não passa nada pra baixo. Mas aí se eu não tirar o zíper vou tentar deixa eu deixa eu pôr o flash. Aí eu botei o flash aí, ó. Essa é a parte que eu falei com vocês isso aqui, ó. É a parte que fecha. Aí se ela não tiver fechada aí vaza lá do outro lado, ó. É pra ver a cama lá o viradinho da cama das coisas, viu? Aí é só fechar ela aqui que aí ela impede e vem até aqui assim, ó. Vem daqui até aqui se eu fechar e se eu deixar aberto ela vem até aqui pra baixo. Se eu fechar aqui é só abrir aqui que eu tenho um compartimento aqui tipo no andar de baixo. Assim, ó. Esse andar de baixo aqui fica livre. E aí eu tenho tudo isso pra cima mas eu posso deixar diretão também. E tem essa partezinha de cima que dobra pra trás aqui e que tem mais um zíper aqui que eu chamo de pochete em cima, né? Então é só abrir aqui o zíper e aí eu tenho mais espaço aqui em cima que fecha aqui assim, ó. É tipo um topinho de cabeça, né? A mala tá aqui aí ela fecha aqui assim, ó. Assim, ó. E aqui e esse daqui dobra ali pra trás. Suponhamos que aqui já esteja dobrado ele fecha assim. Esses dois aqui além de poder botar a coisa aqui ele ainda fecha aqui, ó. Esse daqui fecha aqui e segura aqui. Mesma coisa é esse, ó. Ele fecha pra cá e segura aqui. E esse daqui ele fecha aqui, ó. Quando fecha aqui pra cima ele fica preso aqui e a mesma coisa é esse fecha aqui e prende aqui. E aí tem aqui embaixo também, ó. Aqui embaixo o segundo andar, né? O andar de baixo depois é só prender aqui que ele fica preso aqui. E aí nas costas aqui vai no ombro e quando vai no ombro tem esse fecho aqui, ó. Que ele estica, né? Essa coisinha aqui, ó. Ela estica. E tem mais esse outro aqui que passa na cintura, né? Que prende na cintura pra mala ficar bem presa nas costas. E aí, família? O quarto aqui tá meio escuro apesar de eu tá com a ring light aqui, ó. Tá meio escuro mas só pra vocês verem aí, ó. Aí tem a partezinha que eu te falei que eu falei com vocês aqui, ó. Que estica. Aí tem essa partezinha daqui, ó. Que prende aqui. Né? Ela dá uma segurada na mala pra ela ficar presa aqui. E a mala é deste tamanho. Só que tá vazia, né? Desse tamanho a mala e mais aquela pequenininha e a Lorena vai levar a minha. Eu tenho uma que tem dois de compartimento que é pequenininha que eu usava pra ir pra faculdade e uso ela até hoje que é muito boa. Minha tia Silvia que me deu de presente deu umas graças muito boas. E aí a Lorena vai usar ela eu vou usar essa daqui e aquela ali com mais algumas coisinhas pra carregar assim na mão e ter onde guardar onde trancar alguma coisa também, bota fé. Salve família eu tô aqui fazendo uns testes olha só coloquei algumas coisas aqui na bolsa prendi aqui prendi aqui e vou mostrar agora pra vocês como é que tá aqui as coisas. Aí ó umas coisas aqui que é pra jogar fora que não vou usar mais aqui a roupa suja aí que tem mais uns itens ainda aí aqui tem tinha uns itens aqui que eu tirei e aqui tinha uns itens também esses aqui eu vou levar que são minhas coisas essas coisas aqui também eu vou levar e aí tem a Alexa que eu tô vendendo ela e tem esses carregadores aqui também que eu que eu vou levar tem um powerbank ali e esse ali eu vou vender os dois né no caso essa daqui é aquela dali que eu vou vender isso aqui é uma sonda que eu tinha ganhado na época que eu fazia enema e é basicamente isso aí tô aí organizando as coisas cubri bastante coisa aqui na mochila e ainda tem aquela malinha que dá pra pôr outras coisas então tá suave se a maioria das minhas roupas como eu sou minimalista né aqui tem muito resíduo que não é nosso também que tava aqui já vendo aquelas caixinhas brancas ali que eu mostrei que era da minha tia os livros estão ali tudo é dela televisão também então o meu é só basicamente as roupas e meus itens aqui tem aqui tem uns documentos que eu compactei aqui uma agenda aí um livro que eu ganhei meus negócios de fazer barba aí tem uns óleos essenciais os presentinhos minhas roupas coube tudo aqui e no mais é isso aí a Lorena que tem um pouquinho mais de roupa que aí vai dar pra botar na malinha e aí também tem condicionador shampoo creme de cabelo que ela usa bastante bastante cachos e vamos ver como é que vai ficar daqui uns dias quando a gente for encontrar e viajar mas vai acompanhando aí que é nóis que voa ei pipi ei pipi o que foi que você tá animadinha é a pipoquinha do papai vem cá vem 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 pula vem ih não quis pular não o que foi tô aqui tirando um pouquinho de lixo eu tinha umas caixas de papelão de refletor que eu comprei aquela ring light pequenininha então como eu vou vender alguns aparelhos e tem outros tipos de papéis aqui também né tinha a nota fiscal de um multiprocessador que a gente tinha comprado eu e a Lorena quando a gente morava lá no Rio Grande do Sul que já foi vendido também a pessoa pegou sem a nota fiscal aí mas só papel mesmo né aí as paradinhas tipo caixinha de carregador com entrada USB que tá estragada uma pilha desses negócios assim não pode jogar não tem que levar no lixo eletrônico separadinho certinho que aqui é tudo que pode ser reciclado no caso ah mano mas ninguém faz isso eu faço com certeza muitos de vocês que estão assistindo aqui também faz isso tá ligado mano então se a gente ficar todo mundo não faz e foi na onda de todo mundo o mundo vai virar um mundo bagunçado então temos que fazer a nossa parte sim temos que saber onde que é a destinação de resíduo pra onde que vai cada resíduo né porque quando a gente entra pra faculdade de engenharia ambiental a gente para de chamar de lixo porque não pode tem que chamar de resíduo aí a gente aprende a chamar de resíduo e agora é só resíduo mesmo a gente não fala mais lixo aí família tô provando aqui limão com sal na live de ontem a galera falou pra fazer vídeo aí eu tô aqui ó coloquei o limão na tábua gravei o vídeo cortei alguns pedaços de limão assim ó em meia lua aí botei um pouquinho de sal e o outro eu cortei em quadradinhos teve gente que falou assim ah corta em quadradinho a casca amarga muito eu não gosto da casca e tal aí eu cortei um em quadradinhos e outro eu cortei em meia lua comi os dois realmente a casca não dá pra comer mesmo sem a parte verde ali não dá pra comer eu tentei e o do meia lua o quadradinho assim jogou um salzinho e dá aquela sugada mano bom o bagulho é bom mesmo viu véi caraca nunca tinha experimentado limão com sal véi sério eu já tinha experimentado manga com sal mas eu não gosto de ficar botando sal nas frutas inclusive manga com sal eu não gosto não mas o limão ficou bom e aí eu deixei pra gravar esse vídeo agora perto da hora de jantar porque aí eu já chupo o limão com sal e já faço a minha janta aqui bota fé então já volto aí pra mostrar a janta e o preparo da janta deixa eu só postar esse videozinho do experimentando limão aqui família era pra eu ter filmado aqui ó mas a louça tá toda limpa aqui ó acendi aqui o ring light e aqui tava o celular eu tava fazendo live no tiktok inclusive se você veio da live no tiktok se você assistiu essa live que eu fiz o shake de açaí comenta aqui pra eu saber mas depois eu ia enquanto o celular tava em live eu não conseguiria mostrar o que eu tava fazendo né mas assim que encerrou era pra eu ter mostrado a pia a pia tava toda suja agora ela tá aqui limpinha deixa eu tirar o pano de prato daqui aí ó aí agora a pia tá aqui limpinha tava secando e a louça tá ali essa sacola aqui tava suja eu limpei vou botar ela pra secar aí a louça tá escorrendo aqui que eu vou secar ela e a cozinha tá limpa mas só pra avisar vocês são 8 horas eu terminei umas 7 e meia mais ou menos de comer comi um pouco tarde também ela é um pouco a mais do horário que eu gosto de comer mas tudo certo fiz o shake de açaí e ainda comi uma barrinha de proteína sabor menta então como eu falei comenta aqui se você assistiu essa live de eu fazendo o shake e comendo a barrinha de proteína e lavar a vasilha agora são 8 e 10 vou recolher o lixo aqui ó o lixo já tá cheio inclusive é um pacotinho de barrinha de proteína aqui o lixo aqui já tá cheio vou olhar se aquele ali de baixo tá cheio também se tiver vou botar ele pra fora agora enquanto é época de temporada tá passando o caminhão de lixo todo dia e assim que eu terminar de botar o lixo quer dizer eu vou sair com os cachorros botar o lixo pra fora ao mesmo tempo que eu levar isso pra sair eu já deixo o lixo ali fora e vou passear com eles e aí depois eu volto pra encerrar aqui o meu dia e pra dar o boa noite aí pra vocês agradecer por ter assistido o vlog mas já está quase acabando aí o vlog de hoje fechou família até daqui a pouco levando os cachorrinhos pra passear Dior e a pipoca sempre o Dior indo na frente lá vai futricar o lixo né Dior Dior sai daí e a pipoca já tá cansada a pipoca a gente veio daqui aí andou essa rua toda até lá onde tá aquele carro e depois voltou de novo depois foi mais uma vez e agora a gente tá voltando indo embora e a pipoca já tá com a língua pro lado de fora ali ó o Dior também já tá com a língua pro lado de fora porque o Dior ele sempre corre né eu dou uma corridinha e ele corre junto mas agora vamos pra casa encerrando o vlog de hoje então são nove horas aqui quem já tá deitadinha na caminha aqui ó ela tá adorando esse lençol que tá fresquinho né Pipi pipoca tá gostando do lençol tá cansada né correu muito mas ela já bebeu água bebeu bastante água e aí o Dior já tá ali também ó já deitou jogou a cabeça e já era ali a mala ela já tá ali as coisas tá aqui pouquinha coisa que eu tenho pra arrumar pra viagem e hoje eu tô terminando o vlog com o joelho ralado que eu caí de bike mas pelo menos eu comprei açaí teve vitamina de açaí então e aí vocês viram aí como é que foi o dia né um dia de manhã shake de noite shake no almoço um pouquinho ali de grão de bico com arroz um angu também e o restinho de batata baroa que eu tinha comprado na quarta-feira acabou hoje ó aí quem tá acompanhando o vlog todo dia aí tá vendo como é que é a alimentação dá pra ter uma alimentação barata saudável com um alimento assim de qualidade bota fé igual vocês tão vendo aí então se você ficou até o final desse vídeo comenta assim veganismo popular só pra eu saber que você ficou até o final e que você tá pegando a visão aí dos dias da alimentação mais em conta aí bota fé no mais não esquece de dar aquela curtida aí pra nós não esquece também de comentar alguma coisa e compartilha aí com a galera o vídeo divulga aí a conta o canal do Mano Vegano aqui pra gente continuar esse trabalho que vai só crescendo graças a Deus e vai só tendo conteúdo novo aí e uma interação maneira todo mundo aí que tá assistindo comentando curtindo nas outras redes sociais é nós que voa demais família aquele abraço e ó salve salve e um fortíssimo abraço né não é aquele abraço não é um forte abraço beijo beijo é um forte é um forte ó ó é um forte